o jovem se eu pedir uma coisa que se me faz hoje que fala depende o que é que eu já fui mordido de cobra também é de escada então oi quase tem uma ceisão vamos lá vai daí e vamos encostar naquela carretinha hoje lá para não carregar as madeira cara aproveitar cortou mas é que é mais forte para puxar é não mais fraca com o valmeto mas que a gente usou bastante com o método né cara quase nem usemos massa então vamos dar um pouquinho ele está zerado dá uma lavadinha nele estoura o motor aí então a lavadinha no bicho aí ó show de bola com zero dá para até vender em eu posso quero te dizer homem essa turbina que eu tenho botou turbina nessa direção né mas pelo jeito ele tem turbina só pelo ronco mas não tá aparecendo aqui a turbina turbina não tá aí tem que fazer uma turbininha pode falar isso aqui se a prf pega foi na rua a polícia eles vão embaçar a tua a fumaceira preta sendo aí ó é mais que fundi o motor essa bagaça não vai tá queimando óleo puro lá dentro a outra já vendeu aí a carreira os grandes a carretinha e vendi tudo deixei só estacionadinha embaixo do que é mais fácil de locomover ela né então só que eu tô pensando cara tô afim de não vender ela que a gente comprar o caminhão e deixar ela também para ajudar a a a a mais pequena né é não não para o serviço mais pequeno para ajudar a gente a transportar cara talvez a gente tem como a gente tem três trator carretinha nós podemos até achar um meio que engatilhado só para trabalhar com ela é vai engatar a bazuca não no massa aí a garganta no massa aí e não era para engatar essa aí para puxar madeira não a outra lá embaixo cara aí a que eu não conheço você viu isso aqui não tem outro aqui embaixo aqui a pranchazinho ela tá pensando em mais tarde a gente comprar uma bazuquinha deixar a carretinha do trator aí e o caminhão para nós puxar cara fica mais bacana entendeu porque o caminhãozinho tem que você encosta e para o lado de fora da lavoura né querendo não no dia ele tá andando na lavoura né e daí não faz para ficar bazuca para o caminhão acho que até é mais fácil de cara e tem mais essa aqui embaixo que eu faço essa aí a minha tela aí para nós aí então show de bola vou ter que juntar um pedizão empréstimo aí ó comprar o caminhão que o caminhão caro que ele tá precisando aí vão ter que vamos ver aqui ó vai ser investimento que vai trazer muito muito bem ainda mais então o caminhão cara caminhão tô pensando em comprar esse bob costelete que 24 280 cara eu tô em tô pensando se eu compro o teto baixo ou o teto alto cara você pode ficar de pé dentro aí eu tô pensando deixa eu ver aqui galera até tu baixa esse aqui ó baixo esse aqui é então eu tô pensando até escapamento são direto e lateral tudo só que eu tô pensando em pegar o teto alto que eu acho que o teto alto é mais bonito né cara não sei se tu concorda é o teto alto é mais bonito e dá mais prazer não faz prazer não dá mais como é que falar quando tu chega ali tu tá marcando com ele né entendeu chega ali ele tá cruzada vai de longe aquele caminhãozão é uma coisa feinha assim não é muita bola muito importante que fosse que tu acha que a gente bota a gente bota ele com calotinha e rodoar cara cara você furar o pneu a gente já enche na hora eu nem trocar o pneu fica até mais da horinha né cara com calotinha rodoar fica fica mais bonito e tu vai montar ele plataforma vai pegar de cavalo não é plataforma na cavalo não tenho 280 para isso que tu vai pegar ele de truque ou quatro por dois não só tem três seis por dois três por dois a bitruque é só é só outro é só uns outros que você deixa aqui por enquanto que o nosso dinheiro é já vou ter que pegar até mais dinheiro porque não vai alcançar nosso dinheiro aqui eu vi truque é só o 30 a série 30 só que dela oito por dois por quatro para nós não compensam desse agora tá ligado que é muito é muito ainda entendeu mas tá envolvido aí uma que querendo não dá para pegar a carreira depois que você valoreia então dá para pegar aqui ó sistema pneumático total de negócio então não compensa a gente pegar isso agora porque caramba mas é muito caro esse caminhão achei que era mais barato vai sair esse caminhão aí quase 100 mil mais ou menos caçama junto ou sem a caçama carroceria não só o caminhão com a carroceria vai dar mais uns 100 mil então mais ou menos por aí deixa eu ver aqui ó que a gente botava vou botar um rodinho ao co de liga né cara ganhar pneus e borrachudo charme né que ela tinha rodoar anteninha de rádio dupla 280 arqueamento daquele tipo a gente pode botar é só que a gente coloca o 330 280 cara eu colocar esses dois tipo aí não tem outra tem tem os mais forte eu acho que eu vou colocar o 330 em que não é um pouco mais forte pega pega o mais forte para ele não se apegar na subida porque tem uma ladeira ali para subir que é então cara eu também tô tô assim cara acho que eu vou pegar 330 mesmo de 430 é um pouco mais forte mesmo que tu pague um pouquinho a coisa mais ali quanto que a diferença são 50 80 mil já vou olhar cara cor do bloco porque vai que história o motor né quando para sol corda grade também aí ó você vai ficar nave cara esse esse que ficou bacana hein a diferença cara são vinte e poucos mil mesmo vinte e poucos mil 43 a 20 mil por exemplo é 20 mil diferença de motor pontos e é melhor a gente ter 20 mil não é tanto assim se for ver né cara é 20 mil litro é o coletivo nas de arroz lá o que rendeu uma carinha né então 343 mil cara o caminhãozinho zero né zero também vamos ver agora aqui é lindo hein é show cara é eu tô com e eu tô sei lá cara deixa eu ver deixa eu ver é 31 mil e quinhentos essa aqui e a carroceria aqui se a gente comprar essa carroceria aqui a gente vai carregar quantos litros deixa eu ver acho que é 39 mil 37 mil e quinhentos cara eu tô com entra lá para me ajudar lá cara eu tô com com dúvida se eu compro aquela aquele rolon aquele cara ou a gente compra entra lá para você ver o rolon é aquele que a gente já junta a caçamba do chão rolon tá ligado é um contêiner né é um contêinerzinho e a outra carroceria grandeira tá ligado e eu acho que é ficar teria ficar diferenciado esse rolon aqui em colocar um rolonzinho é eu acho que é ficar porque aí pode fazer o seguinte assim tu vai pegar uma lavoura para colher meia longe assim para você devolver a entrega né aí tu deixa compra dois contêiner que nem fosse deixando a lavoura não tu carrega vai lá e vende aí caso não voltar tempo de bascular as máquinas tu bascula nesse que tá no chão né é tipo ele pode ter dois tá ligado mas ele está longe coisa e tal por isso que eu pensei tá ligado até para carregar vai ser melhor as madeiras a gente pode entendeu isso aí tu pode botar ele no chão né vai ficar mais fácil até tudo jogar dentro dele né aham olá a cor do para-lama colocar ele branquinho assim e a cor daqui vou botar bloco metálico principal aí ó vai ficar baguapia vamos comprar ele aí ó aí ó vamos engatar já deixa eu engatar ali o bichão aí ou quer engatar também que tu faz isso vamos ver o bichão aí o bichão aí ó vai ficar bacanizado hein mas tem ai colchouzinho né ai que chique hein agora só aperta a x ai ai roncão eia maluco cara roncão brabo pia pode vir mais pra frente ai ele leva esse braço ai né ai que chique homem esse é o rolon que a gente fala cara o que que tu achou branquinho a falar a verdade eu nunca vi isso ai na minha cidade é aqui tem o que que tu achou branquinho ficou top o corzinho branco ai né ficou top homem e agora como é que faz agora deixa pro pai ai ai tem que fazer tem que fazer um negócio aqui é aquela vez eu tinha deixa eu só lembrar o botão que eu apertava aqui eu tenho um segredinho aqui pra baixar e aqui eu não é normal dá uma olhada não 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 é para que eu vou arrumar aqui é guerre despejar tá e baixar função da ferramenta não é no vento não 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 é que ele tem ele tem é o braço mecânico tá ligado aí a a a a função daqui ó a a a função que tá a gente pode colocar no caminhão entendeu entrega o banco lá você muda por rolon ele mesmo assim serve o banco tá ligado ó você não consegue mexer ó eu tô vendo aí então você tem que configurar aqui virar objeto ativar ferramenta manual deixa só achar aqui ó onde que é a função da ferramenta é bom bem cara tem dois pistão aqui enorme né é para aguentar é para puxar para cima sem estourar o carro ele também tem que ver se a ponta dele tem que ser forte mesmo né para não estourar na hora que tu puxar é fazer uma força do cão né então cara baixar braço carregador frontal é que eu quero levantar engato hidráulico baixar em jn e montar essa ferramenta pera aí e abrir ferramenta manual o braço do guindaste j jn que não tá baixando jn também dá uma olhadinha em eu não sei sabe eu só tem que achar aqui a sequência botão que eu tinha aqui aquela época que é tão alternar diminuir reduzir e aguer pobreza dor baixar barra de tração aqui rolo de corte girar já não gostou será em óleo e aí a gente pegou as motosserra para nós cortar aí ó as árvores um basta de indácio aqui ó amor vamos mudar aqui isso aqui e deixar levantar eixo da ferramenta ferramenta de carregador frontal de carregador frontal braço de carregador frontal engato hidráulico rodar eu acho que é esse aqui hein vamos trocar mata jn também não poderia que de fazer isso a cara tá tá bugado tem que ver eu vou ver isso depois entra lá que eu verguei com a mão aqui tenta engatar lá aperta aqui aí para engatar não aparece não aparece nada tenta ir lá para mim vai lá tentar conectar aí só um pouco eu tô vendo uma coisa aqui mano aí ó tá baixando tava baixando tava baixando botão que tá apertando o do mouse aqui pra mim não tá funcionando o mouse baixa mais pra mim que eu tô aqui ó tô quase quebrando o mouse em cima da cabeça qual botão o botão direito e esquerdo o esquerdo o direito ele não fez nada eu acho pois é para mim não funciona para mim só funciona o banco aí para mim não tá funcionando ele é que eu acho que tem que selecionar aqui atrás aqui sabe que podia tá selecionado o caminhão não adianta não dá a mesma coisa aí chega mais para trás aí agora só tem que engatar aí apareceu para engatar ainda nada ainda nada tá tudo bugado deixa aí ó só aí agora porta x aí porta x e não ponto ponto outro lado outro lado outro outro não apertei o x estava ali no eixo pois é você tem que apertar agora pô aí ó deixa o neném entrar no caminhão agora quase se foi o caminhãozinho quase que a ponta é só pra frente caminhãozinho não é suave aí ó já vai tá botando aí a carreceria é até da hora cara eu pra mim esses mod da farmacentação falar apatia verdade cara é muito bugado cara eu não consigo fazer quase nada ó pra você ter ideia eu não tô conseguindo nem tirar a lona desse caminhão aqui ó é n l o não tá tirando pra mim aí pra mim não consigo tirar a lona pra mim aí pra mim não consigo tirar a lona pra você ter ideia cara tenta tirar a lona você conseguindo aí ó eu não consigo tirar a lona cara você vê de tão bugado que é tá bem pra gente bom mas ficou top esse caminhão hein ficou show com 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 esse negocinho né cara muito top cara a gabine alta também deu um charme nele e ali ó para a lama branco também nossa mãe só ficou para a laminha né para dar 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 uma moralzinha que nem dos outros aí na tá uma diferenciada em sei dá para saber a série do fóssil chegou na cidade a caramba costeleixo é muito lindo cara cê tá doido até costeleixo é nas áreas por aqui onde que nós tava aquele dia né aham deixa eu só bater uma printzona aqui do bicho coisa que é é muito doido pia vai levar lá lindo demais vou levar ele aí e pia bob tá com 330 mas pra ele tá fracão hein ele tá fazendo bastante ar acho pra puxar a caçã pra cima daí ele tá dando rendimento total o outro patinando e nem louco ali ó eu vou chegar aqui vou desengatar a carroceria aqui assim ó carregando isso daqui ó e é porque senão vai que nós derrubei uma árvore em cima da gabina então não é permitido o que que era isso aqui ó o que é o que que árvore que era isso aí era um coqueiro a dor mais estranha olha aqui ó parece um fósforo parece um cotonete olha aí então vai cortando assim um pedaço de um metro metro um pouco assim ó aí só no quarto é muito pequeno né pra não ficar ruim pra não carregar é assim assim tá bacana tu vai fazer a musculação então aham ah tá depois eu faço a musculação aí deixa só eu lembrar aqui que botão que era a gear abaixo do guindaste vamos botar na mouse cara no controle a gear braço do guindaste é porque eu acho que o teu veio configurado ó só no teclado por isso que não tava mexendo no mouse perto aham mas mesmo assim no teclado não tá funcionando o fiscal do meio ambiente não vão me reclamar que nós estamos derrubando as árvores aqui desmatando não dá nada não é nem né não pode baixar gear braço do guindaste aqui ó controle aqui baixar vamos ver se vai funcionar vamos salvar aqui salvar controle salvo vou pegar tudo podendo esse container aí cara carai mano sério isso tá baixando meu banco e não tá baixando o eixo lá atrás ainda não deu bom o negócio ó tá vendo meu banco lá sim ó não tô baixando lá atrás não consigo baixar ai que quinhaca cara a gear abaixo do guindaste 2 aqui ó vou tentar botar o 2 agora vamos ver se eu vou conseguir vai funcionar a gear baixar braço do guindaste 2 viu acho que vai ter um problema é os arco os arco não tem problema mete em cima hein se não quebrar nós troca caralho sacou dinheiro né ai ó ah não foi isso aí sem salvar cara pera aí deixa eu arrumar aqui de volta aqui gear braço carregador frontal gear baixar gear braço do guindaste 2 baixar braço do guindaste 2 tá salvar extreminha top isso aí hein olha 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 que raiva cara agora vai pra frente e pra trás essa bagaça aqui ó e não tá funcionando lá atrás lá e eu venho aqui ver uma coisa que ok não vai ficar parada não não é esse não é o problema acho que dá pra até deixar ele assim pra quando eu não descarregar mas o problema é botar isso aqui dentro ah por causa do botonetão cara do arco ó ah é bom que o arco tá com física pelo menos o arco tá com física pelo menos o arco tá com física ó ela também não vai ó eu vou ter que tem que arrumar um granelheiro com carga seca né deixa eu erguer aí deixa eu erguer o o trem aí vou ter que arrumar um outro cara vou ter que arrumar outro fazer mais ou menos quanto é que vai pagar esse coqueirão que é grande isso aqui hein o coqueirão aqui nossa o cara funciona eu acabar deixando eu vou acabar deixando esse aqui pra gente poder carregar é carregar grão cara aí eu vou ter que configurar esse que depois em ófica que vocês morrem da farmacê do sul que pra mim pelo amor de deus cara é muito bugado a vontade nem usar cara a gente usa porque é uma coisa diferenciada tá ligado mas mesmo assim cara querendo não ele é bem feitinho mas as vezes ele não é muito bem feitinho não cara que é do dfps do carai ou pra mim não dá porque eu tenho um pc bom agora é mal reto mano como é que fala é ó ele não é otimizado né que se a gurizada fala né é aí ó vou baixar o eixo do caminhão que eu consigo aí andar aí a chave bola eu vou pegar um 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 grade baixo pra não carregar o olha que ele tem um um basculante acho que o basculante ele não tem os arco em cima dá uma olhadinha ali que tu vai ver compensa mais não comprar uma uma gradezinha baixa deixa eu ver aqui uma carga seca também né é uma carga seca e grade baixo tá ligado é aqui dava um também é aqui cor do design é é forte ainda para puxar esqueminha ficou bacaninha ter esse branco isso aqui vai ficar tudo branco vai ficar esquisito é comprar essa minha preta com os detalhes branco não dá porque é é inteiro tá ligado é inteiro branco seu botão só vai ficar os pauzinhos branco o preto sim sim tu tá pegando aquele primeiro granelheiro que tem ali né não 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 um outro aqui ficou baguá pra carai você vai ver ó ficou show de bola hein enxerguei o eixo aqui vamos levar lá até aproveitar comprei já porque a gente vai ter que usar para carregar os pallets essas coisas tá ligado de lança que a gente vai trazer ó aí ó agora nós carrega ai que bonitão cara ah ficou top dá para até cortar ele um pouco mais grande se nós conseguir erguer né aham é a madadeira dele carregar assim mesmo pô aí ó pega aqui ó coloca aí ó não precisa baixar também não precisa não aí ó vamos carregando assim mesmo depois nós vamos passando parece as portas de luz aí ó a gente vai carregando e acertando né vamos deixar o próximo vídeo então carregar essas madeiras aí é isso então galera vai deixar que eu já estou cansado vamos até o próximo vídeo hoje compramos aí o nosso constellation novo aí ó na hora de trabalhar agora com o bicho passei um pouco de dificuldade aí com configuração tem que configurar depois essa bagaça aqui para a gente conseguir usar o rolon lá se incomodar demais eu boto uma grade baixa uma grade de uma granuleira seca carga seca nele mesmo e vai embora beleza? é isso então galera valeu até o próximo vídeo é nóis família Fancygamer tamo junto valeu fui! um beijo para quem quer 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 um beijo para quem quer